Até porque eu senti mesmo que ela demora um pouco pra secar. Olá, meninas! Bem-vindas ao meu canal! Sou a Débora Garcia, maquiadora profissional. E no vídeo de hoje nós vamos ter aí uma resenha de base. Mas não é qualquer base. É uma base que está aí no meu top 5. Inclusive, se você não viu ainda o top 5, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês. São as minhas bases queridinhas do momento. Gostam de vídeo com resenha de base? Então deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nada por aqui. Meninas, a base é da NARS. É a Natural Radiant Longwear Foundation. A minha cor é a Light 5 Fiji. E olha só, gente! Essa base aqui eu já usei. Eu amo essa base, mas eu nunca fiz os testes de performance com essa base. Teste da água... Inclusive, aqui no vídeo eu vou fazer com vocês também um teste de durabilidade. Vou ficar com essa base, com uma maquiagem, né? Vou fazer uma maquiagem e vou ficar o dia inteiro com essa base. No final do dia eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ela se comportou na minha pele. Então vamos fazer todos os testes com ela. Teste da água, teste de transferência, teste flash. Será que ela vai passar em tudo? Ou ela vai me decepcionar? Ai, meu Deus! Vamos lá, gente! Vamos conferir tudo! Como eu falei pra vocês, a minha cor é a Light 5 Fiji. Essa base aqui eu já uso faz um tempo. Quando eu comprei, eu tava muito, muito, muito curiosa pra saber aí. Porque todo mundo sempre falou muito bem dessa base, né? Sempre vi blogueiras, maquiadoras falando super bem da base. Ela tem a embalagem dela de vidro. Só que ela é de pump, né? Isso ajuda bastante aí pra gente pegar todo o produto. Por não ser uma embalagem de bisnaga, uma embalagem mais chique, né? De vidro. Talvez a gente não consiga pegar o restinho da base quando ela estiver no finalzinho. Então quando estiver chegando no final eu vou ver isso. Tomara que eu consiga pegar, porque não é barata não, né, gente? Vou passar, vou fazer o mesmo esquema. Passar um lado com a esponjinha, outro lado com o pincel. E a gente vai conferindo como ela vai se comportando na pele. Vou passar aqui com vocês. Lembrando que a minha pele tá só limpa, gente. Não hidratei a pele, não fiz nada disso. Essa base, ao mesmo tempo que ela tem uma super cobertura, eu sinto que ela fica bem levinha na pele. Porque como ela tem uma cobertura muito boa, você passa uma camada bem fininha dessa base e você já sente aí a cobertura na pele. Passei aqui no dorso da mão. Vou pegar com a esponjinha primeiro e vou passar aqui no meu rosto. Vocês vão ver aí que a cobertura dela é muito boa. Olha só, gente. O pouquinho que eu passei na esponja, olha como cobre muito. Ela tem realmente uma alta cobertura. Eu gosto muito do resultado na pele. É uma base que não tem cheiro. A espalhabilidade dela é incrível. O pouquinho que eu passei aqui já vai cobrir bem. Essa é a primeira camada dela. E é uma base leve. Ela tem essa cobertura. Aqui ela tem uma cobertura média, né? Mas já é muito boa. Que eu vejo aí um pouquinho das minhas sardas ainda. E você não sente que tá de base, gente. É muito, muito bom mesmo. Deixa eu já passar do outro lado com o pincel. Espero que ela não me decepcione, que eu gosto muito dessa base. Meninas, pelo que eu reparei aqui, a espalhabilidade é ótima e ela não oxida. Ó, ela tá da mesma cor do lado que eu já passei com a esponja e já tá praticamente seco. Isso é muito bom, porque você pode ir na loja e não precisa ficar muito tempo testando, né? Aqueles minutos todos, esperando a base secar pra ver se ela oxida. Olha como ela já cobre bem aí, ó. E agora, com a segunda camada, ela já vai ficar com uma alta cobertura. Vamos fazer a segunda camada? Porque nessa segunda camada, a gente vai ver também se ela constrói, né? A camada. Acho que ela fica linda na pele, deixa um visto muito bonito e sem pesar, gente. Acho que é muito legal. Olha, construindo bem camada aqui. Agora eu vou dando umas batidinhas pra não arrastar a base que tá embaixo, tá? Gente, ela não acumula nas linhas de expressão. Não acumula, hein? Poxa, que bacana. E agora a gente vai fazendo a resenha e vai prestando mais atenção, né? Olha que linda que fica a base, gente. Olha a alta cobertura aí. Eu já não vejo as minhas sardas. Bom, aqui por enquanto ela não tende a excepcionar. E olha que eu tô só com a pele limpa. Eu não passei nenhum hidratante, não passei primer, nada disso. E olha como a base fica bonita na pele. Olha o vício que ela deixa, olha só. Ó, a gente vai construindo camada. Constrói super bem. É uma base mais cara? Aí a gente, né, pensa, ah, é uma base cara. Não vai me decepcionar. Mas tem produtos mais caros que eles decepcionam sim, galerinha. Né? Infelizmente, aí você gasta o seu dinheiro e não tem um resultado legal. O que é legal a gente trazer essas resenhas pra vocês. Olha, e nem com pincel, que normalmente as bases arranham na pele, ela não arranha nem com pincel. Vocês estão vendo que eu nem tô passando a esponjinha pra dar uma sentada na base. Mesmo com a alta cobertura, ela não acumula nas linhas de expressão. Normalmente, quando eu aplico essa base, eu não aplico essa segunda camada. Eu gosto de uma cobertura mais leve. E ela tem um fundo amarelo maravilhoso aí pra maioria das brasileiras, né? Eu sei que não é todo mundo que se enquadra no fundo de pele amarelado, nesse subtom amarelo. Mas, a maioria das brasileiras se enquadra, que é o meu caso. Agora, o que eu quero fazer com vocês? O teste de transferência! Temos que fazer o teste de transferência pra gente ver se ela, com essas duas camadinhas, vai transferir no papel, papel branquinho aqui, ó. Ela tá secando e a gente já confere. Esperando ela secar, eu senti que ela demora um pouco pra secar. Mas, vamos lá, vamos fazer o teste de transferência, porque também, quando a gente se maquia, a gente não fica esperando um tempão, né? E vamos testar a esponjinha. Hum, transferiu bem, gente! Olha só! Uma boa transferida, até porque eu senti mesmo que ela demora um pouco pra secar. Fazer aqui, ó, nariz. Transferiu bastante, olha só! Transferência, realmente, ela tá transferindo muito, ó! E... Queixo, bochecho, ó! Transfere bastante. Agora, vamos ver o outro lado com o pincel, como ela vai se comportar. Lembrando que é só a base, sem selar com pó, sem nada, tá? Ó! Transferiu bastante. Esse é o lado do pincel. Olha só, gente! Transferência, realmente, ela não fica super seca, não. Ó! E ainda mais com essas duas camadas. Aqui, eu não estou acostumada a passar as duas camadas, né? Eu passo sempre uma camadinha só. E agora, eu vou fazer com vocês o teste do flash. Vamos ver se essa base estoura no flash? Simbora! Apaguei as luzes, apesar que tá de dia, né? Mas, vamos lá! Vamos ver o teste aí do flash. Gente, a base não estoura no flash. Olha que legal! Ó! Só mostra aí, né? Que ela tá, acho que um tonzinho só mais claro que a minha pele. Que, normalmente, eu costumo usar. Mas, não estoura no flash. Adorei, hein? Que bom! Agora, vamos fazer aquele teste que eu sei que vocês esperam aí. Eu sei que vocês ficam esperando. Esse teste. Da água! Com a transferência, ela transferiu bastante. É uma base que fica... Ela fica mais hidratante, né? Quando eu selo essa base com pó, eu sinto que ela fica bem sequinha. Mas, aqui, a gente não passou pó, não passou nada. É só a base pra gente ver a performance mesmo. E, agora, vamos ver aí se ela passa no teste da água. Ainda bem que tá calor aqui em São Paulo. Dilúvio em São Paulo. Sempre assim, né? Passei um pouco. Vamos ver se essas gotículas, elas caem sujinhas. Ou se caem transparentes. Apesar que aqui, gente, eu sinto que ela... As bolinhas não caem. Tem uma base que eu testei e que fica da mesma forma que é a base da Mari Maria. Não sei se vocês já viram a resenha aqui. Eu vou até deixar a resenha aqui pra vocês. Porque me lembrou ela. Parece que tem uma camada que protege e a água fica parada na pele. Olha só. Que interessante isso. Muito legal, hein? Olha, a gotícula não cai. Vamos passar mais um pouco pra ver? Se vai cair? Passei bastante agora, hein? Ó, agora eu tô sentindo que tem uma ou outra escorrendo. Vamos ver se vai cair. Ui! Eu preciso pegar a bolinha. Se ela vai cair limpa ou suja. Vamos ver se vai cair. 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 Olha eu fazendo assim pra gotícula vir. Uma ou outra que eu consegui, ó, transparente. Ela transferiu bastante, né? Porém, no teste da água, ela passa com um louvor aí. Porque as bolinhas, elas nem caem. Impressionante. Ai, que legal. Não me decepcionei aí no teste da água, né? Que normalmente, no teste da água, além das bolinhas caírem sujinhas... O que que quer dizer a bolinha cair sujinha? É que tá tirando base, pode manchar a sua pele. E aqui não tem nada manchado, gente. Olha só a minha pele aí, ó. As bolinhas estão paradinhas, mas a base não tá escorrendo. A base não tá manchando. Isso é muito legal. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o papel aqui, um lado limpinho. Vou secar aqui, como se eu tivesse chegando aí. Ai, cheguei na festa e estou molhada da chuva. Será que vai manchar a minha base? Ó, o meu papel, ele sai sujinho aqui. Porque teve contato aí com a pele, né? Dei batidinhas. Mas a base tá bonita, hein? A base não manchou. Nariz, eu dei uma esfregadinha a mais com um pouquinho só. Manchadinho, mas bem pouca coisa. Agora a pele não manchou nada. Olha a Nars. Incrível, hein? Adorei, adorei. Agora eu vou fazer o teste de durabilidade. Vou fazer uma maquiagem aqui, rapidinho e tal, né? Vou ver aí, porque acho que vou gravar até outro vídeo. E eu vou passar o dia com essa maquiagem no final do dia. Eu volto aqui e gravo pra vocês, pra vocês verem como essa base se comportou aí na minha pele. Com tudo, né? Porque durante o dia a gente soa, tem poluição e tudo mais. Então, trago pra vocês esse resultado. Certo? Fica aí pra você conferir e ver se realmente vale a pena, depois de todos esses testes, você comprava. Ok? Eba! Voltei aqui pra mostrar pra vocês como a Make se comportou. Meu rosto. Já é tarde aqui em São Paulo. Passei o dia inteiro com a Make. Até troquei aí o batom, ó. Acho que tô com outro batom. Então, vocês veem que eu troco batom, almoço. Faço tudo pra vocês conferirem aí como ela ficou na minha pele. Gente, eu senti só que ela saiu um pouquinho aqui no nariz. Algo normal, porque hoje tava suando o nariz bastante. Ela saiu um pouquinho. Aqui no cantinho do óculos, eu dei umas batidinhas e passou. Até porque como ela é uma base mais hidratante, né? Ficou super bacana. Ela tem uma radiança aí, né? Tem uma luminosidade. E é uma base fácil de tá revertendo quando fica algum buraquinho, alguma coisa. Deixou um pouquinho de oleosidade aqui, ó. Que eu tô sentindo. No queixo também um pouquinho de oleosidade. Mas nada demais. Nada com um pozinho, né? Durante o dia. Porque eu não retoquei, não fiz nada. Só fiquei com a base e vim aqui mostrar pra vocês. E aí? Vocês gostaram também? Eu amei, amei, amei. A base tá muito bonita na pele. Deixa esse vício bonito. E fora que ela dura muito. A durabilidade dela é incrível. A não ser esses pontinhos, né? Como eu uso óculos. Mas isso é muito pontual. E vai depender de pessoa pra pessoa. Minha zona T, ela é mais oleosa. Mas nada que, ó. Já dei uma batidinha aqui e já melhorou. Eu passei só aquela uma camadinha que costumo passar. Achei que cobriu bem. E é isso, meninas. Gostaram do vídeo? Deixa seu like pra mim. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra você não perder nada por aqui. Muito obrigada por terem ficado até o final. Por terem ficado aí pra conferir esse teste de durabilidade. Que eu amo fazer. Eu vou mostrar pra vocês aí na real. Como a base fica na minha pele, né? Durante o dia. Com suor, sol, poluição e tudo mais. Um super beijo, gente. Muito obrigada mesmo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus